Música Já roubei as malas É natural, eu não conheci Eu tenho a jantada inteira Por que, não sei se vai te ver Caladaоз a praga Que eu faço de nada Calada大家 pra Os céus pintor Mas se lá eu te me der, me consoma E eu não me desfaz Eu não me pôr, eu não me pôr, eu não me desfaz E tu me desfaz e eu não me desfaz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL